Ok, aqui tudo certinho. Então, boa tarde a todos e a todas. Eu sou a Letícia Pereira, sou professora do Instituto de Química da Universidade Federal da Bahia e vou coordenar essa mesa redonda sobre a história das ciências e tecnologia no Brasil. Essa mesa consiste em trabalhos que foram e estão sendo realizados dentro do programa de pós-graduação em Ensino, Filosofia e História das Ciências da UFBA e todos os apresentadores aqui são membros do Laboratório Ciência como Cultura, LACIC, do Instituto de Física da UFBA. Agora, no início, a gente vai fazer uma rápida apresentação de cada um dos membros da mesa, os participantes da mesa. Eu, como já me apresentei, vou passar a palavra para o José Eduardo Clemente. Clemente, por favor, ligue sua câmera e se apresente para todos. Boa tarde, meu nome é José Eduardo Clemente, eu sou professor da Universidade Federal do Vale de São Francisco, atuo no Colegiado de Ciências da Natureza, também membro do LACIC e também pós-graduado pelo ensino, no programa de ensino-pesquisa, ou ensino-filosofia e história da ciência. Certo. Obrigada, Clemente, por ter aceitado participar da mesa. Agora eu queria que a Laura apresentasse. Olá, pessoal, eu sou Laura, doutoranda em História das Ciências e venho trabalhando aí na abordagem, na perspectiva da história das ciências, em especial a história da física no Brasil e de mulheres físicas. Faço parte também do LACIC e a gente vai apresentar um tema bastante relevante das ciências e das mulheres também na ciência. Muito obrigada, né, aos colegas, né, por estarem aqui compondo a mesa, Letícia, José, Caidão, Vitor, e uma ótima tarde para a gente, que seja bastante produtivo. Obrigada. Obrigada, Laura. Mais uma vez, obrigada por ter aceitado participar da mesa. Agora eu gostaria de passar a palavra para o Vitor Rafael da Silva, nosso participante mais distante aqui da mesa. Olá, a câmera está iniciando. Meu nome é Vitor. Eu também sou doutorando pelo Programa de História das Ciências, Filosofia e Ensino de Ciências, da UFBA. Meu intercurso é mais longo, é Paraíba, Bahia, Londres. Na Paraíba, eu atuo em uma coletiva, que é a Coletiva Gaia e Uninet, que é o Núcleo de Pesquisa e Intervenção Social da Universidade Estadual da Paraíba, coordenado pela professora Jussara. Na UFBA, eu sou membro do LACIC e aluno do programa, e aqui em Londres eu estou desenvolvendo a segunda parte da minha pesquisa, é um doutorado de sanduíche pelo Programa Caps Print, pelo Print UFBA, junto ao Science Museum. No programa eu tenho a orientação do professor Juan Manzantes, e aqui em Londres a minha supervisão é com o professor Ifrancira Schia, que é o coordenador da linha de pesquisa em História das Ciências do Science Museum. Então, obrigado pelo convite, é um prazer compartilhar esse pedacinho da minha pesquisa com vocês, espero que seja bastante produtivo para a gente hoje. Muito obrigada, Vitor. Agora eu vou passar a palavra para a Tainan. Por favor, Tainan, se apresente. Tainan. Oi, gente, meu nome é Tainan, eu sou arqueóloga de formação, atuo como arqueóloga no Museu de Arqueologia e Etnologia da UFBA, e a necessidade de entender a formação do acervo do museu me fez ingressar como doutorada no Centro Grana de Pós-Graduação em Filosofia, Ensino e História das Ciências, sobre orientação do professor Olival, com co-orientação da professora Adriana, e a minha pesquisa vessa sobre a arqueologia na Bahia no século XX. Vai ser um pouquinho diferente do que eu vou apresentar aqui hoje, que é mais um panorama geral do desenvolvimento da arqueologia no Brasil. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, Tainan. A nossa ordem de apresentação é basicamente essa que está no card, o primeiro apresentado vai ser o José Eduardo Clemente, depois eu, em seguida a Laura Suede, o Vitor, e por fim a Tainan. Então, Clemente, você que é o primeiro, deixa eu colocar aqui os seus slides. Vou colocar você como apresentador também. Ok. Pronto, Clemente, a fala é sua. Obrigada por ter aceitado novamente participar aqui da nossa mesa. Gente, obrigado. Mais uma vez, eu quero agradecer ao convite do LACIC, a dizer que, para mim, é uma grande alegria estar participando desse evento. Bom, eu quero hoje apresentar, basicamente, o que foi o resultado da minha tese de doutoramento, também no programa de Ensino, Filosofia e História da Ciência, sob orientação do professor Alival Freire. Bom, eu procuro identificar, basicamente, uma relação controversa, procuro estudar isso, já desde o mestrado, uma relação controversa entre ciência e a ditadura militar. Então, o tema que eu trago hoje é a ciência durante a ditadura militar, a criação da pós-graduação na Universidade Federal da Bahia, e o caso do programa de pesquisa em pós-graduação em geofísica, que vai se situar entre 68, meu recorte de pesquisa é 68, a 85. Aqui cabe pensarmos em uma questão que é justamente a dupla memória que existe acerca da ditadura. Por um lado, 68 é a demarcação do que Simon Chouvasseman chama de divisor de águas para a ciência e tecnologia. Se os esforços anteriores, no primeiro momento, o CNPQ e a CAPES lançam as bases para o fomento da pesquisa no país, em 68, em plena ditadura militar, o AI-5 também é de 13 de dezembro de 68. Nesse mesmo contexto, os governos militares, todos eles, articulam uma poderosa rede de... uma poderosa rede de investimentos em ciência e tecnologia. Então, nesse sentido, eu gostaria primeiro de pegar essa demarcação do Simon Chouvasseman e recuar um pouco no tempo, porque pensar ciência aqui é pensar ciência como medida de desenvolvimento econômico e social, com uma questão de estratégia e uma questão de segurança nacional para o desenvolvimento econômico e social. Dentro dessa perspectiva, o que eu procurei chamar na tese de um momento preliminar seria o que eu chamei de primórdio do Brasil Potência, que é o slogan da ditadura na década de 70. Então, já na década de 50, o mundo pós-guerra, já dividido na Guerra Fria, a demarcação de dois blocos, socialista e capitalista, o Brasil se alinha ao bloco capitalista. Em 51, ainda, no final do governo Dutra e já no início do Vargas, são criadas as duas instituições que eu mencionei há pouco, o CNPq e a Capes. é um período de nacional-desenvolvimentismo e de orientação, digamos assim, até condução do capitalismo nacional pelo Estado. Então, o Estado, ele passou a gerir a própria noção de desenvolvimento econômico e social. Dessa forma, foram criadas algumas estatais importantes que são basicamente a base para nós entendermos todo o avanço em ciência e tecnologia que ocorrerá durante a ditadura militar. Então, temos o BNDE em 52, a Petrobras em 53 e o SENAP, que é um curso de aperfeiçoamento de pessoal em petróleo também ligado a Petrobras. Dentro dessa perspectiva, nós podemos entender o golpe civil-militar como um período basicamente de modernização, uma modernização, obviamente, autoritária, mas que envolve a noção de segurança nacional. aqui, no seu binômio concebido já desde o final da Segunda Guerra Mundial, que é a ideia da segurança e desenvolvimento. Nenhuma nação do mundo poderia atingir qualquer nível de desenvolvimento sem que efetivamente estimulasse seu sistema de ciência e tecnologia. Isso gera a corrida armamentista e todo, todo, digamos assim, a ênfase que a ciência e a tecnologia terão a partir de 45. se é verdade que o regime militar começa já com a operação limpeza, perseguindo, invadindo universidades, atendendo, inclusive, professores, sindicalistas, estudantes, ele também inicia uma poderosa rede de articulação, que se inicia a partir do IPEA, que é o escritório basicamente de pesquisa econômica e aplicada, ele dá início à política científica dos militares e basicamente estrutura toda a rede de investimentos. Então, a ciência e a tecnologia aqui sempre com medidas de desenvolvimento econômico e social. Logo, no início também, em 64, o IPEA é criado, no ano seguinte, a FINEP é criada até por ideia do IPEA, então, a financiadora de estudos e projetos, tal como nós conhecemos, ela vai se modernizar em 67, mas a sua origem está aí em 65, e ela vai ser a grande articuladora em 69, com a criação do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. E a reforma universitária, que é um outro patamar importante para pensar essa articulação entre ciência, tecnologia e educação superior. Lembrando aqui três nomes essenciais dentro desse processo, nomes de civis, são dois economistas, o João Paulo Reis Veloso e o José Perúcio Ferreira. Então, o Veloso, ele vai ser basicamente ministro do planejamento de 69 a 79, nesse momento, ele está na direção do IPEA, e ele é um dos principais articuladores da FINEP e de todo esse sistema. O Peluso, ele vem do BNDE e também vai dar o suporte para a FINEP e, sobretudo, para a própria execução do Fundo Nacional, o FNDCT. E, por fim, Sucupira, Newton Sucupira, filósofo, advogado, que emite um parecer Sucupira, em 65, já no início, inclusive, como um dos frutos do acordo Mediuzide, ele traz o parecer Sucupira, que em 68 fundamenta a reforma universitária e, também, todo o processo de sistema em pós-graduação que o país passa a ter a partir de então. Dentro dessa lógica, a FINEP é a principal instituição a articular essa rede de investimentos. ela, basicamente, vai ser secretariada pelo Pelúcio, ele vai ser o presidente da FINEP e, também, vai ser o secretário do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que se constitui em 69. Em 71, o FNDCT passa para a execução direta da FINEP, que vai ser a grande articuladora, junto às outras agências de fomento à pesquisa, a CAP de CNPq. Eles vão estar estruturando praticamente a planificação, não só da economia, mas do sistema de ciência e tecnologia. Então, os planos nacionais de desenvolvimento vão estar articulados aos planos básicos de desenvolvimento científico e tecnológico, por sua vez, que também teriam continuidade com o plano nacional de desenvolvimento e os planos de ciência e tecnologia a partir do segundo plano básico de desenvolvimento científico e tecnológico. Então, note que aqui estamos tratando de um processo de planificação, não só da economia, mas da ciência, da tecnologia, rumo a um sistema integrado e nacional, portanto, de pós-graduação. Dentro dessa perspectiva, nós podemos entender alguns marcos importantes também para a questão da geofísica na Bahia. Então, a criação do Instituto de Matemática e Física, ele é um desses marcos. A partir de 1965, o físico-engenheiro Bautista Vidal, ele vai a São Paulo e traz um conjunto de 12 pesquisadores, 12 jovens físicos, já no intuito de pensar uma física voltada para a realidade nacional. A geofísica já tinha, de certa maneira, já era o foco desse grupo e esse grupo faz um importante acordo com o Centro de Aperfeiçoamento de Pesquisa do Petróleo, o Senado, ligado a Petrobras, e constitui-se assim a primeira pós-graduação no Atosciência e Geofísica do país. Essa é a base daquilo que a gente vai chamar, inclusive, de Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em Geofísica. Desse acordo, dessa formação inicial, esse, lembrando, é o primeiro curso de Pós-Graduação em Geofísica do país, ele ainda é o Atoscienso, mas o seu sucesso permite uma intensa cooperação com a França, basicamente com o Centro de Fracas Radioatividades Francesa, alguns pesquisadores geofísicos, vêm ao Instituto de Física e se agregam a esse projeto, que é construído a partir de 67, a ideia já liderada pelo Valdista Vidal de um laboratório de fracas radioatividades. Nesse contexto, a gente pode entender, portanto, a reforma universitária de 68 e a própria criação do PPPG, com todo um fundo articulado de ciência e tecnologia e a geofísica aqui entendendo-se como uma matéria, basicamente, como uma área estratégica para o desenvolvimento nacional, lembrando que ela está diretamente relacionada à prospecção de óleo, de petróleo e gás natural. Muito bem, então, o setor da geofísica da UFBA, ele se estrutura, a primeira matrícula se dá em 69, é um dos primeiros cursos de mestrado da UFBA e ele vai ter a articulação de três setores. O primeiro setor geofísica nuclear, com o Antônio Expedito, Gomes de Azevedo, que vem, inclusive, de São Paulo, naquela primeira leva de pesquisadores. O setor 2, que é a geofísica aplicada com Carlos Roberto Dias, que, basicamente, vai ser convidado por o autista Vidal, ele vem com um aporte financeiro bastante considerável, uma patente de prospecção também mineral e ele vai ser um dos principais articuladores juntando-se aos grupos que aqui já estavam. E o setor 3, também, liderado, coordenado pela professora Iida de Andrade, o setor da geologia, ela também era diretora do Instituto de Geossciências, que se constitui a partir de 68. Essa reforma, basicamente, ela separa o Instituto de Matemática e Física e cria-se o Instituto de Geossciências. Dessa forma, a gente tem aquilo que eu chamo, na tese, de encontro da Bahia com o Pará. Então, são dois grupos que vão estar se juntando e que são imprecidíveis mutuamente. Bom, a FINEP, ela é a grande articuladora dos investimentos do PPPG. Então, se nós pudermos dizer que os caminhos da geofísica se cruzam com a Petrobras, nós podemos dizer também que os caminhos do PPPG basicamente são amparados pelo apoio, pelo aporte financeiro da FINEP e, sobretudo, pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Nesse processo inicial, que é 69, rapidamente, alguns anos depois, em 72, o Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em Geofísica já é tratado como centro de excelência pelo CNPq, já em nível nacional, como a primeira e única pós-graduação estreito-senso em nível de mestrado e doutorado no país. Aqui são fotos dos institutos, aqui o Laboratório de Fracas Radioatividades, que está ligado ao Instituto de Física, o Instituto de Física e o Instituto de Geossciências. Sendo breve aqui na questão do aporte financeiro, eu vou procurar fazer uma síntese desses números. O Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em Geofísica, ele conta de 69 a 85 com um aporte bastante razoável, lembrando que eu fiz a conversão desses valores de cruzeiros para reais, valores pautados no salário mínimo e valores de 2013, que foi quando essa tese foi concluída. Muito bem, os primeiros programas, os 102 em 71, vai dar a altura de 18 milhões e 512 mil reais, aproximadamente em números de 2013. Eu vou sintetizar esses números, basicamente, o segundo é de 74, então ele vai ser na ordem de 3 milhões e 908 mil, quase 4 milhões de reais. No terceiro convênio, de 303, ele é de 76, um valor de 24 milhões e 686 mil. O outro convênio é da década de 80, então ele gera um aporte, o programa recebe um aporte de 8 milhões e 129 mil reais, e basicamente o último, já em 83, de 6 milhões e 519 mil reais. Dentro dessa perspectiva, a gente pode aqui nesse gráfico em linhas globais, compreender o período de 69 a 71 e as instituições que financiavam, então aqui a gente vai ter basicamente esse tracejado aqui, é o mini plan, é o Ministério do Planejamento, portanto, ligado à FINEP e que executa o Fundo Nacional de Investimentos, de Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, portanto, é um grande aporte financeiro que o programa vai receber durante esse contexto. Em linhas gerais, eu gostaria de concluir, então, dizendo que o PPPG, ele dá aquele grande salto à frente, ele está inserido, digamos assim, no grande salto à frente, descrito por Simão Chuvarce, em sua obra sobre a formação da comunidade científica, em que o ano de 68 é um divisor de águas entre o período anterior, nas primeiras iniciativas de fomento e a partir de quando a ciência e a tecnologia passam a receber pesados aportes financeiros. Também, nós podemos considerar que desde sua constituição até 85, pelo menos, a gente teria 54 mestres, 7 doutores em geofísica e que esses profissionais acabaram sendo incorporados pelas mais variadas empresas estatais e privadas, Petrobras, Departamento Nacional de Produção Mineral, Ferbasa, dentre outras, e que também vai ser importantíssimo para a formação de pessoal no que diz respeito a ensino, pesquisa e extensão na Universidade Federal da Bahia. Obrigado. Obrigada, Clemente, pela apresentação, sempre um prazer ouvir você falar. Obrigado. Eu vou só avisar àqueles que estão acompanhando pela plataforma RNP que nós vamos ter um momento para perguntas após todas as apresentações, eu esqueci de comentar isso no início da mesa. Então, vocês que caso queiram fazer alguma pergunta para o Clemente e para os demais que vão apresentar aqui, vocês poderão fazer isso após todas as apresentações, certo? Enquanto isso, vamos carregar a próxima apresentação. Bom, eu sou a próxima apresentadora, Letícia Pereira, e o que eu vou apresentar hoje para vocês não é necessariamente um trabalho que eu já esteja há muito tempo realizando e nem algo que esteja concluído, mas sim uma primeira aproximação com o tema da história da química no Brasil e uma análise da literatura sobre a história da química brasileira. E a minha apresentação, ela vai girar em torno de uma constatação e dois questionamentos, a constatação é que a história da química no Brasil, ela foi escrita pelos seus próprios personagens, ou seja, pelos grandes químicos da história do Brasil, figuras importantes para a institucionalização da química e desenvolvimento de áreas de pesquisa. Isso não é necessariamente uma novidade, pois a história da química, de maneira geral, ela se inicia com o trabalho, com o interesse de cientistas em discutir a história de sua própria disciplina, mas a gente vai ver no Brasil que isso, esse fato, ele vai até a década de 80, 90. Nos últimos 30 anos, nós já temos um número maior de historiadores da química trabalhando sobre esse assunto. Bom, e além disso eu vou tentar discutir duas questões. A primeira é sobre quais temas são mais frequentes na literatura sobre a história da química brasileira e quais temas merecem ser, na minha opinião, ser mais discutidos, investigados. Obviamente, eu não pretendo esgotar nenhuma dessas duas perguntas aqui na minha apresentação. Bom, como eu havia dito, figuras importantes para a institucionalização da química no Brasil fizeram, atuaram como historiadores da química. E uma figura importante é a figura do Heinrich Heinbold, foi um químico alemão naturalizado brasileiro que trabalhou na universidade alemã, na universidade de bom, até 1933, quando, devido à ascensão do nazismo na Alemanha, ele perdeu seu emprego e acabou aceitando o convite do governo de São Paulo para assumir a cátedra de química na recém-criada Universidade de São Paulo em 1934. Heinbold, ele foi um dos responsáveis por estimular a pesquisa em química inorgânica no Brasil. Ele era aluno do Paul Pfeiffer, que, por sua vez, estudou com Alfred Werner, um nome importante da química inorgânica mundial. E, mais do que institucionalizar e contribuir para a criação de uma tradição de pesquisa em química inorgânica e analítica no Brasil, o Heinbold contribuiu para o desenvolvimento, despertar o interesse sobre a história da química no país. Bom, talvez o trabalho mais conhecido do Heinbold sobre a história da química brasileira seja um capítulo que foi publicado na coletânea As Ciências no Brasil, organizada pelo sociólogo Fernando de Azevedo em 1955. Nesse capítulo, o Heinbold vai tratar sobre o processo de institucionalização da química brasileira. Então, ele vai discutir as tentativas de construção de escolas voltadas para a formação de técnicos, engenheiros e, posteriormente, bachareis em química. Nesse texto, o Heinbold vai tratar principalmente sobre o desenvolvimento da Escola Nacional de Química no Rio de Janeiro e também o curso de química da Universidade de São Paulo. Além disso, ele trata também sobre a fundação de sociedades e revistas científicas no Brasil ainda no final do século XIX e como estas instituições contribuíram para o desenvolvimento da ciência nacional. Uma outra contribuição do Heinbold para a química brasileira foi materializada na figura do químico Simão Matias. Simão Matias foi o primeiro doutor em química formado no Brasil, se formou em 1942. Ele, a despeito do Heinbold que não tinha formação no campo da fisico-química, ele buscou se especializar nessa área, foi um dos primeiros fisico-químicos do Brasil, aliás, o primeiro fisico-químico brasileiro. Ele criou também o primeiro laboratório especializado em fisico-química do país e desenvolveu uma carreira importante nessa área. Em 1974, ele se aposenta do departamento de química da Universidade de São Paulo, mas é convidado a se tornar professor de história das ciências para os cursos de humanidades da USP. Então, ele acaba se tornando um membro do departamento de história da USP, onde ele vai se dedicar à história da ciência e, principalmente, à história da química. Existem dois trabalhos do Heimbaud sobre a história da química, obviamente, existem mais, mas esses são os mais populares trabalhos do Heimbaud nessa área. Desculpe, do Simão Matias. O Matias escreve um livro em 1975 intitulado 100 anos de química no Brasil. É uma obra interessante porque vai tratar do desenvolvimento da ciência química do século XIX até o século XX e ele também escreve um capítulo para a coletânea do Mário Ferri e do Shouzo Motoyama História das Ciências no Brasil. E, nesse texto, o Simão Matias, ele apresenta o argumento de que o desenvolvimento da química brasileira ocorreu com um certo retardo comparado a outros países devido à situação de dependência de Portugal e também à situação intelectual que Portugal apresentava no século XIX segundo o Matias à margem do desenvolvimento científico. Esse argumento, essa premissa que o Simão Matias utiliza nesse texto é compreensível, mas ela é passível de crítica principalmente frente a uma literatura crescente de historiadores portugueses que tem mostrado como os intelectuais portugueses interagiam com outras comunidades científicas no século XIX, inclusive, principalmente, a Inglaterra, comunidade inglesa de cientistas. Eu não vou obviamente discutir aqui a historiografia da química portuguesa, mas é necessário salientar que existem esses trabalhos. Além disso, o Simão Matias vai tratar sobre as contribuições de químicos estrangeiros no Brasil, a exemplo do próprio Heimbold e outros nomes como Fritz Feigel, Hans Zucker e também vai apresentar algumas pesquisas que na década de 70 estavam sendo desenvolvidas por cientistas brasileiros e vai sinalizar a influência das fundações Rockefeller e Ford para o desenvolvimento da ciência nacional, só que ele não esmiúça, na verdade, como se deu essa aproximação entre as fundações Rockefeller e Ford com as instituições químicas no país. Bem, o legado do Simão Matias ele é encontrado em toda a historiografia sobre a ciência no Brasil, sobre a química no Brasil, eu acredito que o indício mais direto da importância do Simão Matias seja o próprio Sesima, Centro Simão Matias de História da Ciência da PUC de São Paulo, onde nós encontramos importantes historiadores sobre a química no Brasil, a exemplo da professora Márcia Ferraz, Maria Helena Rocho Beltrán e a Ana Maria Goldfarb. Nós também encontramos historiadores da química na Universidade Federal no Rio de Janeiro, um grupo bastante significativo, e na USP, no Centro Interunidade de História da Ciência. Obviamente, existem historiadores da química espalhados por todo o Brasil, mas a região sudeste se destaca em número e também em pesquisas relacionadas à história da química no Brasil. Também é preciso destacar o trabalho do Carlos Filgueiras sobre o desenvolvimento da química brasileira. É um livro relativamente recente, publicado em 2015, Origens da Química no Brasil, e neste livro o Filgueiras vai fazer uma abordagem de técnicas, instituições e químicos no Brasil desde a época da colônia até o século XX. Bom, nessa aproximação inicial com a literatura, nós percebemos que o principal recorte temporal dos trabalhos, da maioria dos trabalhos que nós encontramos, vão do século XIX até o iniciozinho do século XX, e eles vão tratar de alguns tópicos, como os primeiros químicos brasileiros e não só nascidos no Brasil, mas também aqueles naturalizados, também vão tratar de naturalistas, médicos e químicos estrangeiros que vieram para o Brasil no século XIX e no século XX, livros, textos de química, exemplo do Elementos de Química aqui representado na figura, escrito pelo Vicente Coelho de Seabra Teles, e também vamos encontrar trabalhos sobre técnicas e processos químicos na época do Brasil Colônia e Brasil Império, e também materiais sobre a criação de cursos de química, principalmente na região sudeste e sul do país. Bom, mas também nós encontramos poucos trabalhos ou nenhum trabalho a respeito dos seguintes temas. Primeiro, industrialização e tecnologia química no século XX, principalmente a partir da década de 40, nós não temos muita literatura sobre isso. Também não temos muitos trabalhos sobre a institucionalização da química e os personagens que contribuíram para tal em diferentes contextos para além da região sudeste e sul. e é muito significativo isso porque nós na Universidade Federal da Bahia tivemos a figura do professor Antônio Celso Espínola Costa, que foi um químico importante para o desenvolvimento dessa ciência aqui no estado da Bahia, mas que existem poucos registros sobre o seu trabalho. Também temos poucos trabalhos sobre química e política no Brasil, e é estranho isso porque comparado com a física onde nós encontramos uma literatura considerável a respeito desse tema, quando o assunto é química e política, tais questões não são tão abordadas pela literatura. Além disso, carecem de trabalhos sobre a história de mulheres na química brasileira e também a trajetória de químicos negros indígenas descendentes dessas etnias no país. Obviamente, essas são algumas lacunas, não são todas, também não é minha pretensão aqui esgotar os problemas, nem é possível, mas eu acredito que essa já é um indício de que os historiadores da química têm muitos temas a se debruçar, muito trabalho a fazer, e que essa é uma área increscente e que certamente os próximos anos terão muitos mais trabalhos sobre a história da química no Brasil. E é isso, muito obrigada a todos. E agora eu passo a palavra para a Laura Suede, que é a nossa próxima apresentadora. Laura, eu vou colocar aqui sua apresentação. Oi, Letícia, que é a imagem. Pronto. Laura, só um minutinho porque sua apresentação acabou de sair. Meu Jesus. Não, não se preocupe, é coisa rara. Tudo bem. A gente fica na guarda. Obrigada. Problemas técnicos aqui na live. Pronto, agora foi. Deixa eu colocar aqui uma apresentadora. Certo. Pronto. Prontinho. Mais uma vez, uma ótima tarde para todo mundo. Obrigada pela participação de todos vocês. Gostaria também de saudar os colegas que estão aqui compondo essa mesa. Bom, a minha formação inicial é em física e eu sou doutoranda pelo programa de pós-graduação Ensino Filosofia e Histórias das Ciências. A minha aluninha de pesquisa é sobre a história das ciências, basicamente histórias de mulheres físicas no Brasil e esse trabalho ainda é um trabalho em desenvolvimento, é um trabalho ainda em construção e está sob orientação da professora doutora Indianara Silva. E tem como título Ciência e Gênero Contribuições de Vida para Outra Pessoa na Estrutionalização da Física no Brasil. Então, pessoal, para início de conversa, as discussões voltadas para a ausência ou invisibilidade de mulheres na ciência foi evidenciada durante grande parte da segunda metade do século XX. Então, de acordo com algumas literaturas, não há um consenso sobre discussões que vão permear o tema mulheres e ciência, mas o que parece ser um consenso é que a ciência, de fato, é um campo de poder e que mulheres estão muito aquém desse espaço. Então, ao longo do século XVII e século XVIII ocorreu a Revolução Científica nos quais as instituições científicas começaram a se profissionalizar e a se estruturar de forma a organizar a sociedade em culturas e em esferas públicas. As atividades políticas, profissionais, eram consideradas públicas enquanto os cuidados do ar da família eram considerados de caráter privado e neste cenário, neste lugar, as mulheres. Bom, de acordo com algumas literaturas, o século XX, século XIX, perdão, ele é marcado por algumas menorias ainda modestas no acesso de mulheres às atividades científicas, como no caso a criação de colégios de mulheres. No Brasil, no período do Império Brasileiro, as meninas eram educadas em casa. A educação era voltada para as atividades do ar. E aí, em 1758, iniciou a inclusão das mulheres nas escolas, contudo ainda assim de forma muito restrita, porque as meninas e os meninos não poderiam compor a mesma sala de aula. Então, as discussões sobre o lugar da mulher na ciência começaram a se sobressair na década de 1970 e, com isso, diversos pesquisadores e pesquisadores vêm se debruçando para compreender a ausência e a invisibilidade das mulheres na história da ciência. Então, vamos reportarmos para as narrativas historiográficas da ciência no Brasil e, mais especificamente, no período da institucionalização da física, vai se destacar a ausência das mulheres nos espaços científicos ao longo da história. Então, as pesquisas vão apontar a visibilidade dessas mulheres na ciência, apontando essas lacunas no âmbito acadêmico e destacando que as mulheres possuem sim histórias e papéis ativos nos deslanchados da ciência. Bom, então, qual o objetivo do nosso trabalho? É apresentar o papel que foi desempenhado pela fisicista Elisa Frota Pessoa na institucionalização da física no Brasil de maneira a contribuir para a visibilização de mulheres na física brasileira durante o século XX. E aí, nós organizamos nosso trabalho em uma discussão voltada para historiografia na física no Brasil e o acesso de mulheres à ciência. As mulheres só puderam entrar nas instituições de ensino superior no Brasil a partir de 1879, a partir das reformas de ensino cometidas pelo ministro de negócios do Império Leôncio de Carvalho. Contudo, apesar disso, as mulheres ainda assim estavam enfrentando inúmeras barreiras, inúmeras barreiras morais, intelectuais, em virtude da cultura dominante das tradições e faculdades e escolas que direcionava a educação para os homens, direcionava a educação para a educação masculina. Então, a existência desses restritos espaços científicos existentes na época sofreu fortes e significativas mudanças com o advento da Primeira Guerra Mundial. Então, a eclosão da guerra evidenciou uma forte relevância no poder da ciência e da técnica. Então, nos anos de 1920, o Brasil passa a vivenciar revoltas militares, greves operárias e uma movimentação científica e política que veio oportunizar o desenvolvimento da pesquisa e a difusão da ciência que seriam consequências lá nas décadas seguintes. E aí, o crescente processo da escolarização em nível superior ocorreu a partir da década de 1940, que conduz o número significativo de mulheres às instituições científicas. E aí, o ingresso dessas mulheres nas faculdades despertou o caráter inovador, refletindo os efeitos do processo de modernização que incidiram sobretudo nas grandes cidades, né? nas grandes cidades brasileiras. E de maneira significativa aí, as faculdades de filosofia, ciências e letras que ofereceram oportunidades às mulheres a prosseguir em novas carreiras e novas especializações e no crescimento dentro da docência do curso primário e secundário, né? Atividades voltadas aí para o magistério e outras atividades pedagógicas. Bom, então, nos reportando para os cursos de física, a graduação em nível superior em física, diferentemente, né, do que entendemos hoje, né, que é dada pela formação de professores e pesquisadores, é muito recente aqui no Brasil. O curso, ele foi implementado nos anos de 1930, então, com a criação das primeiras universidades de faculdade de filosofia, uma vez que o ensino superior em física e matemática, ele era realizado em escolas de engenharia, tá bom? Então, entre os anos de 1934 e 1944, houve nove turmas de física na faculdade de filosofia, ciências e letras, com um total de 24 formatos. Desses 24 formatos, seis eram mulheres, né, a Yolande, a Maria Luísa, a Maria Isabel, a Sonja e a Elva, tá? E dentro desse cenário, vai se destacar aí um personagem histórico, né, que fosse um lugar ativo na história do Brasil durante a ditadura militar, a professora que também se constitui em ser uma das primeiras mulheres a ser formadas em física no Brasil e uma das fundadoras do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, o CBPF, tá? que é a professora Elisa Crota Pessoa e é nesse período também houve um grande aperfeiçoamento de pesquisa na área de física nuclear que teve como importantíssimo personagem físico Cedro Aps. E é nessa perspectiva, né, que a física, ela ganha um novo impulso, né, no país. Bom, mas como foi que nós construímos, né, nossas informações e dados sobre a trajetória e contribuição da professora Elisa para a ciência nacional. Então, a gente utilizou, né, como fonte discussões de trechos de entrevista, uma entrevista que foi realizada em 2012 para a revista Cosmico, um texto no qual a Elisa fala de si e de suas vivências e sua trajetória como mulher, como mulher cientista. E um outro texto que é uma homenagem publicada na edição especial, né, Branson e Lianne Jones of Physics, em 2004, que são seus ex-colegas, seus colegas, ex-alunos do curso de física, que é o Carlos Alberto da Silva Lima, o Sérgio Joffle e o Roberto Salmeron, que vai falar sobre, relatos sobre vivências e convivências com a Elisa. Bom, mas quem é Elisa? Quem é Elisa a própria pessoa, né? Qual a sua trajetória? Qual a sua contribuição para a ciência nacional? Ela nasce em 17 de janeiro de 21 e se encantou por física e matemática ainda na escola. Nasceu no Rio de Janeiro, apesar de contrariar a vontade de seu pai, se matriculou em 1940 na Faculdade Nacional de Filosofia, a FNFI, e, quando ela entrou no curso de física, ela já era casada com o biólogo Oswaldo Frota Tessal, no qual eles tiveram dois filhos. A Sônia, que também é professora aposentada na USP, também professora de física e o Roberto, que é médico. Bom, ao longo das entrevistas, dos relatos, a Elisa o tempo todo mostra as suas barreiras e dificuldades de adentrar a um curso de física naquela época e, a todo tempo, mostra como ela fez esses dribles, mesmo que de forma inconsciente e as formas como ela tentou se impor naquele lugar, naquele espaço que até então não era considerado espaço para uma mulher estar. Aí eu tiro um trecho da entrevista que ela fala assim, para entender como era uma luta desde quando comecei a entrar na física, vejo o seguinte, meu pai era advogado e, evidentemente, achava que física não era profissão de mulher. Bom, pessoal, esse trecho nos convida a refletir sobre os aspectos não formais de obstáculos que impedem uma mulher de optar e seguir uma carreira científica. Então, para Elisa, esses obstáculos foram postos e, excepcionalmente, só pelo fato de ela ser mulher, que dificultou, talvez, a sua inclusão, como ela relata, que foi muito difícil de entrar no curso, pela resistência de seu pai e pela sua ascensão também na física. Então, os primeiros obstáculos que ela enfrentou se referem também ao fato dela não ser considerada capaz de compor aquele espaço que não era estimado para as mulheres. Então, o tempo todo a gente está tentando trazer esse discurso e dialogar sobre. Bom, em 42, ela se torna assistente do físico Joaquim Costa Ribeiro, que foi um responsável pela descoberta de um novo método para a realização de medidas de radioatividade. E, em 49, ela funda, ajuda a fundar o Centro Brasileiro de Pesquisa em Física e o Laboratório de Emoções Nucleares. No finalzinho da década de 40, foi realizada uma verificação experimental do Meson Pi, que foi abreviado depois para Pion, a parte da nave de emoções nucleares. Cabe destacar a importância desse resultado e ele deve ser entendido num cenário em que os físicos começavam a identificar uma nova teoria sobre a universalidade da força fraca, que teve contribuição importantíssima do físico Jarente Mono, que posteriormente casa com a Elisa. E aí, vou falar um pouco mais um pouquinho lá pra frente. Na década de 50, ela, junto com a outra física, a Neuza Amar, que até então era chamada de Neuza Margem, elas escreveram em colaboração as duas, o primeiro trabalho do CBPF intitulado sobre a decadência do Meson Pesado de Paridade Positiva. Elas publicaram em 1950 nos anais da Academia Brasileira de Ciências. Esse projeto, elas analisaram placas fotográficas que foram trazidas dos Estados Unidos pelo físico César Lattes e esse estudo experimental consolidou a descrição e ajudou a descrever componentes do material que estavam sendo descobertos naquela época. Bom, se os laboratórios de física experimentais da FNI, ela leva seus alunos para fazer estágios na CBPF juntamente com o Jaime, no qual ela viveu de 51 até essa morte, então ela tinha uma preocupação muito grande e era muito generosa com seus alunos, uma preocupação na qualidade do ensino, na qualidade da física experimental, então ela traz seus alunos para outros laboratórios. Durante o regime militar, ela e o Jaime foram transferidos para a Universidade de Brasília e também levou seus estudantes com eles, ela conseguiu em parceria com a UNB e o governo naquela época fazer com que os seus alunos, que ela trouxe do Rio de Janeiro para Brasília, que eles conseguissem dar aulas em escolas públicas no qual não tinha professor, então ela conseguiu manter aí seus alunos na cidade e no curso. Ela tinha uma preocupação muito grande com os seus alunos e com o ensino, né? Nessa mesma época ela estava entre os 223 professores que pediram alta coletiva em protesto à perseguição política e em 69 ela foi aposentada compulsoriamente pelo regime militar, pelo AI-5, foi removida da CBPF junto com o Timono e eles foram trabalhar na Europa e nos Estados Unidos. Bom, em 80 eles conseguiram ser readmitidos no CBPF onde continuou sua pesquisa e ensino atingindo a realidade da aposentadoria e ela se aposenta em 91 recebe o título de pesquisadora emérito e continua trabalhando até 95. Ela faleceu de pneumonia aos 97 anos em 2018 no Rio de Janeiro. Bom, e ela também perpassou aí pelas instituições como pesquisadora a UPRJ, a UCBPF, a USP, a PUC do Rio de Janeiro, a Universidade Brasília e também em instituições internacionais como o Instituto de Física Teórica em Trieste, na Itália e no London College na Inglaterra. Pessoal, muito obrigada pela atenção de vocês. Está sendo muito incrível estar aqui hoje falando um pouco sobre essa mulher, essa mulher física que, infelizmente, a gente vê aí que pode ter sido também invisibilizada como tantas outras. E é isso. Muito obrigada. Obrigada, Alessia. Muito obrigada. É sempre bom ouvir falar sobre mulheres cientistas e eu estou muito feliz pela sua apresentação, Laura. Fiquei muito satisfeita. Muito obrigada. agora eu vou chamar o Vitor. Olá. O Vitor que vai trazer a nossa mesa mais para o campo das humanidades. Espero. O que é isso, Vitor? Ainda não conseguiu o slide. É, eu vou colocar aqui. Vamos ver se agora vai. Isso. E tornar você apresentador. Essa plataforma tem várias... Ok. Tem muita burocracia. A palavra é sua, Vitor. Muito obrigada. Obrigado, Letícia. Obrigado a todo mundo pelo convite e participar da mesa. É uma satisfação imensa integrar o LACIC. Desde a minha chegada no programa de pós-graduação, eu tenho interagido com o grupo e tentado inserir um pouco da minha discussão da história da ciência, especificamente da história das ciências humanas. Há um arcabouço de história da física, história da química, história de outras ciências, mais conhecidas nesse campo, que já vem sendo desenvolvida há tanto tempo pelo LACIC. Pois bem, a minha apresentação é um pequeno trecho, na verdade, de um capítulo da minha tese, da primeiro capítulo, que é o capítulo que está mais consolidado até o momento. O meu tema geral de pesquisa é o impacto da viagem científica que foi realizada entre 1848 e 1852 pelo naturalista britânico Alfred Russell Wallace, que é mais bem conhecido por todo mundo como propositor, junto com Charles Darwin, da teoria da evolução por seleção natural em 1859, mas que na minha pesquisa, um pouco antes na linha do tempo, da história, eu trabalho com a figura do Wallace jovem na sua primeira viagem fora da Europa, que foi realizada pela Amazônia brasileira, entre Belém e as fronteiras com a Colômbia e a Venezuela. Eu escolhi como título dessa apresentação para hoje um trecho que é direto da minha tese, na verdade, uma subsessão do meu primeiro capítulo, em que eu discuto essa interação entre o Brasil e o Reino Unido em meados do século XIX, tendo a ciência como o ponto central dessa conexão dos novos projetos imperiais desenvolvidos tanto pela Inglaterra em relação à Guiana Britânica, a chamada Guiana Amazônica, quanto o Brasil em relação à Amazônia, que era considerada naquele momento uma região pouquíssimo conhecida ou mesmo conquistada do Império Brasileiro. A minha pesquisa é realizada no nosso programa de pós-graduação em História, Filosofia e Ensino de Ciência sob orientação do professor Juanma Sanchez, que é historiador da Antropologia Física e da Biologia, bem conhecido por todo mundo, e aqui em Londres eu tenho desenvolvido minha pesquisa sob orientação do professor Ifran Sirachiar, que é historiador da Antropologia Britânica e coordenador de pesquisas no Science Museum, especificamente no Dana Research Center, que é a instituição na qual eu estou ligado aqui em Londres no momento. Bom, a minha figura central, portanto, é o Wallace, a viagem de Wallace pelo Brasil, apesar de Wallace ter realizado na Amazônia uma viagem de coleta científica voltada especificamente para entomologia e para ornitologia, evidentemente os viajantes se preocupavam em incluir na história natural a etnologia dos povos não europeus que naquele momento estava emergindo como uma nova ciência, tentando ganhar espaço e institucionalizar. Esse mapa mostra os lugares por onde o Wallace viajou, no Pará, todo o curso do Amazonas, até o Alto Rio Negro, que é essa sinalização em vermelho com duas setas em azul, que são as fronteiras do Brasil com as atuais Colômbia e Venezuela. E esse trecho em vermelho em destaque, esse círculo, é a região de indefinição territorial entre o Brasil e a Inglaterra, que se chamava Guiana Amazônica, que correspondia ao trecho do território de Demerara, anterior possessão holandesa, que em 1833 passou a possessão britânica. E o Alto Rio Branco e do extremo norte do Brasil, que corresponderia às regiões hoje do Amapá. Bom, no íntimo dessa viagem científica de Wallace, realizada nesse período em que grande parte dos cientistas britânicos começaram a ter acesso à Amazônia brasileira, que havia sido protegida com todo o cuidado pelos impérios espanhol e português, nesse momento uma série de naturalistas e viajantes britânicos começam a produzir em vários campos científicos e desenvolver toda essa imagem da Amazônia, que nós temos até hoje como um paraíso da biodiversidade. Nesse período, eu estou tentando discutir especialmente a relação entre o desenvolvimento da história natural, da etnografia como uma parte crucial da história natural europeia, naquele momento, e as políticas coloniais na América do Sul, oitocentista, especialmente na região amazônica. Esse momento, a Amazônia pode ser considerada como se ela estivesse passando por uma espécie de invenção em meados do século, tanto nacionalmente como transnacionalmente, levando em consideração que o olhar estrangeiro, principalmente o olhar anglo-saxão, não havia acessado os interiores amazônicos até aquele momento e desempenhou um papel fundamental nesse processo de invenção da Amazônia. O próprio termo Amazônia, do grego, ele foi primeiro usado na língua inglesa como Amazon, já que no Brasil, a própria ideia de Amazônia, o próprio termo Amazônia, como um território biogeográfico e político único, não existiu antes de 1880, até o final do século. Então, as expedições científicas, principalmente as britânicas, e depois algumas alemães, conseguiram acessar regiões do Pará, do médio curso do Amazonas do Rio Negro e do Alto Rio Negro e aumentaram consideravelmente após a queda dos impérios ibéricos na América do Sul. Os britânicos, portanto, foram os últimos a conseguir acessar a América do Sul, eles tomaram posse da Guiana em 1833, mas desde o século XVII eles tinham tentativas de penetrar na Amazônia, de ter contato com as populações indígenas e de tentar reivindicar posse sobre determinados territórios de indecisão. Eles se destacaram, portanto, nesse momento, mesmo que o Brasil tivesse triplicado o padrão de vigilância sobre a Amazônia que havia sido empregado pelos formais impérios ibéricos dos séculos anteriores. A ciência, portanto, e eu não preciso me aprofundar, me alongar tanto nesse ponto, porque já é muito discutido pela historiografia da ciência, se destacou, principalmente as ciências de campo, as open-air sciences, como a história natural, a geologia e a etnologia, elas estiveram no front line desse avanço estrangeiro sobre a Amazônia, que gerou toda essa imagem que nós temos ainda hoje da Amazônia como a iléia amazônica de Humboldt, esse paraíso da biodiversidade, um laboratório para as ciências que passa a ser reivindicado como um território internacional de uso e de interesse internacional. Nesse contexto, portanto, a etnologia britânica, que ainda não dispunha de um lugar científico institucionalizado, ela começa a surgir em meio ao desenvolvimento da agenda humanitária e evangélica, principalmente do movimento Quaker britânico, relacionado à proteção dos povos nativos não europeus e a luta abolicionista, instituições, por exemplo, como a Antislavery Society e a Aborigines Protection Society. Enquanto no Brasil, que Tainan vai falar muito melhor depois de mim, a etnologia e a etnografia, elas se desenvolveram primeiro como campos auxiliares da história no seio do IHGB, aqui na Inglaterra, ela começou a ganhar certo prestígio como parte de ações para mudar o senso comum dos britânicos sobre os povos não europeus, os povos de cor, das raças não europeias. Bom, é bem sabido que os britânicos criaram no século XIX uma espécie de autotitulação como os melhores colonizadores, isso é uma fala de Gonçalves Dias em 1852, e como os inventores dos esquemas de proteção humanitária às raças não europeias. foi por esse ponto exatamente que a Inglaterra usou esse discurso para pressionar o avanço do seu império sobre as regiões de disputa com o Brasil no que se chamava a época de Guiana Amazônica, fronteira de Demerara com o Alto Rio Branco, como eu já citei. A APS, que é a Aborigines Protection Society, portanto, começou a fazer diversas denúncias públicas contra os lusos brasileiros, invadindo os territórios britânicos ou áreas neutras para capturar famílias indígenas de índios chamados indígenas independentes, como, por exemplo, os Makushi, que vocês vão ver nessa imagem. E essas denúncias fizeram acender a maior querela diplomática que existiu entre o Brasil e o Reino Unido, e essa querela se baseou em relatórios científicos e narrativas de viagem pelo Brasil, pela Guiana, que mostravam a constante atuação dos brasileiros na escravização de indígenas, mesmo que desde o século XVIII, desde o período pombalino, a escravidão indígena já havia sido proibida por Bula Papal, que considerou os índios como dotados de alma e direitos. Portanto, essa escravidão mesmo proibida, no período em que o Wallace conseguiu acessar e viajou pela Amazônia, explorando todo o Amazonas, do Pará até a Venezuela e a Colômbia, as práticas de sequestro de indígenas do Alto Rio Negro e Walpês estavam no auge. E o que eu gostaria de destacar nesse amplo contexto da questão da escravidão indígena ligado diretamente no Brasil à questão da escravidão negra, como toda a literatura já mostrou, o que eu gostaria de destacar, o ponto central é que com esses estudos de casos da viagem de Wallace, eu tenho encontrado fontes repletas de evidências sobre a direta relação entre os britânicos, como Wallace, por exemplo, que foi um pioneiro etnógrafo na Amazônia, que conseguiram acessar regiões extremamente desconhecidas e sob proteção imperial, integrando-se ao próprio sistema de escravização indígena, dos chamados indígenas brabos ou gentios. Os relatórios etnográficos, portanto, estão repletos de narrativas que mostram que o naturalista que denunciava a escravização indígena em suas narrativas e nos seus relatórios para a IPS, só conseguia acessar as espécies raras que a ciência britânica desejava e os dados etnográficos que a emergente etnografia britânica precisava, utilizando as rotas comerciais, que eram também as rotas de tráfico indígena na Amazônia brasileira. O Wallace, por exemplo, produziu uma etnografia pioneira entre os indígenas das nações Tucano, Arawak, Caribe e Macu e divulgou o cruel sistema de rapto e desmantelamento da organização social desses povos, era amigo pessoal de traficantes e somente conseguiu inúmeras espécies raras para os museus e exposições britânicas devido ao contato com esses traficantes que contactavam os tuxauás, os chefes indígenas aliados que poderiam ser fontes de informação etnográfica, informações etnobiológicas e ao mesmo tempo das relações sociais e econômicas envolvidas nesses sistemas de decimentos ou kidnappings, como Wallace chama em inglês, e escravização indígena. Nesse contexto da rede de Wallace, portanto, duas figuras se destacam, que são Chagas, uma figura que aparece constantemente em sua narrativa e nos seus registros privados, que era comerciante e traficante de indígenas, e Antônio Lima, que era um comerciante português, um regatão, como se chama na Amazônia, que é um médio comerciante, também envolvido no tráfico. Então, Wallace construiu sua etnografia do Alto Rio Negro usando exatamente essas redes de aliados indígenas desses dois personagens e registrou os processos de decimentos, como, por exemplo, na citação que eu vou mostrar aqui para vocês. Nas duas primeiras citações, Wallace disse que as autoridades de Barra do Rio Negro, que hoje é Manaus, e também de Pará, a cidade do Pará, que é atualmente Belém, quando eles pediam para que os comerciantes procurassem indígenas para eles, significava essa procura consistia em atacar as malocas indígenas de outra nação considerada inimiga, gentil ou bárbara, e prender todos os que não escaparem ou não forem mortos. Senhor Lima, que era o apoiador de Wallace, tem estado frequentemente nessas expedições e teve algumas fugas difíceis de lanças e flechas envenenadas. E ele diz mais à frente que durante a viagem, quando ele se encontrou com Chagas, Bernardo e Senhor Lima, eles estavam com toda uma frota de canoas e mais de 20 prisioneiros, sete homens e uma mulher foram mortos, o resto dos homens escaparam, mas apenas um do grupo que atacou foi morto. O homem era mantido amarrado e as mulheres e crianças bem vigiadas e todas as manhãs e noites todos eram levados ao rio para tomar banho. Então, nesse contexto, o naturalista reconhece que os seus apoiadores de ciência de campo eram os próprios traficantes, que ele também ia utilizar como fontes para denunciar o que estava acontecendo no Brasil e que a APS, a Aborigines Protection Society Britânica, que foi a casa da etnologia britânica, publicava em seus relatórios. Aí é uma imagem dos Cotiriá, que são chamados na língua geral de Wanana, eles se autodenominam como Cotiriá, que eram aliados de Chagas, de Senhor Lima e de Bernardo, que foram apoiadores da missão de Wallace. Com eles, Wallace passou em um período de quase seis meses, estudou a cultura, coletou objetos da cultura material, registrou vocabulários e essa outra imagem é dos Mokstam, que eram inimigos dos Cotiriá e eram constantemente atacados e tomados como escravos naquele momento e dos quais Wallace também registra dados, mas pelo olhar dos Cotiriá, não pelo olhar dos Mokstam. o próprio botânico Richard Spruce, que também era amigo de Wallace, britânico, também viajando pela Amazônia naquele momento, noticiou para Wallace, depois que Wallace retornou aqui para a Inglaterra, o envolvimento dos amigos deles no tráfico de escravos, dizendo a ele, na citação que eu vou mostrar agora em carta, dizendo para Wallace que, de certa forma, ele, como naturalista, se sentia um cúmplice, tendo emprestado a arma dele ao Tuxauá João, porém, sem saber para que finalidade se destacava. E era exatamente para um ataque a um grupo indígena. E, sobre Chagas, ele disse para Wallace, você conhece Chagas, um homem muito serviçal, mas também um grande canalha. E Lima, com todas as suas falhas, é talvez o melhor companheiro do Rio Negro. Então, esse estudo de caso, eu busco mostrar que a pioneira etnografia de Wallace na Amazônia, que preencheu uma lacuna que os britânicos tinham há tanto tempo para conhecer todas essas nações indígenas do Oeste e Amazônico, só foi possível através das próprias rotas de tráfico que os britânicos utilizavam para denunciar e usavam como lobby para questionar a soberania do Brasil sobre o território amazônico. Aqui eu vou mostrar um pouco das minhas referências para encerrar. E se vocês desejarem consultar, mais uma. E eu tenho um agradecimento especial da minha apresentação ao Wallace Correspondence Project e ao Wallace Literate State nas pessoas de Matthew Barrows e George Beccalone que me deram acesso total às fontes privadas de Wallace, às cartas com as quais eu estou trabalhando na minha pesquisa. É isso, obrigado. Se vocês tiverem alguma pergunta, eu posso responder posteriormente. Obrigada, Vitor. Trabalho muito interessante, muito legal. e também com relação com o próximo trabalho da Tainan, que é a nossa próxima apresentadora. Tainan, por favor, apareça. Enquanto isso... Cheguei. Oi, Tainan, tudo bom? Deixa eu colocar a sua apresentação aqui. Tá bom. Prontinho, fique à vontade. Boa tarde, gente. Para quem chegou agora, eu sou Tainan, Tainan Alcântara, sou arqueóloga do Museu de Arqueologia e Etnologia da UFBA, desde 2014. E, atuando no museu, eu senti a necessidade de entender a formação do acervo, que tem em torno de 600 mil peças, e começou com a atuação do primeiro arqueólogo da UFBA, que foi o professor Valentim Calderon, que atuou na década de 60. Dada essa necessidade, eu entrei no programa de pós-graduação em Ensino, Filosofia e História das Ciências, sobre a orientação do professor Olival Freire e co-orientação da professora Adriana Minor Garcia, para estudar essa atuação do Calderon e a relação que ele tem com os arqueólogos do Peri. Contudo, no levantamento bibliográfico que eu estou fazendo para a tese, eu senti falta de uma estruturação das pesquisas em História das Ciências Arqueológicas sobre Arqueologia. Então, essa apresentação que eu vou fazer aqui é sobre esses dados que eu pude encontrar e as lacunas. Eu gostaria de ressaltar que a necessidade desse levantamento por si só já é um indicativo contundente da ausência de pesquisas da área de História da Ciência Arqueológica no Brasil. Espera aí que eu não estou acertando o passo ou o lequice você não me colocou com a apresentadora. Desculpe, erro meu. Já mudou. Essa parte certamente será cortada da versão do Congresso da U. Foi? Pronto. Foi. Então, eu gostaria de iniciar a fala trazendo um pouquinho do entendimento de ciência que a gente usa nessa pesquisa, né? a ciência que as pesquisas clássicas na história das ciências tratavam a ciência como uma forma de conhecimento universal, independente de seus locais de produção e um conhecimento inevitável. Contudo, as abordagens mais atuais, como a que decorre da crítica dirigida por Schapen em 1995, abriam possibilidades para trabalhos teóricos e empíricos que levavam em consideração as localidades físicas do fazer científico. dessa forma, passou-se a entender que as ciências são feitas em sítios específicos e carregam de modo discernível a marca desses locais de produção. No mesmo sentido, contudo, acrescentando uma ressalva a mais, por Diego em 1997, ressalta que é preciso escapar a alternativa da ciência pura, totalmente livre de qualquer necessidade social e também da ciência escrava, sujeita a todas as demandas econômicas. Porque isso é aqui entendida como uma tradução cultural, com particularidades locais e com dinâmica própria, que se afasta tanto da ciência pura ou universal, bem como de uma ciência refém das demandas sociais. Segundo Lopes, Margarete Lopes, em 2001, ao estudar o Lopes científico, os historiadores da ciência acabaram se debaçando sobre o laboratório como protagonista do fazer científico, alegando para as ciências que tem no campo seu local específico e privilegiado de produção de saberes ou papel de ciência extracionalmente negligenciada. Lopes fez essa crítica em relação à história da paleontologia, seu campo de pesquisa. Mas, acreditamos que essa crítica é pertinente também para a arqueologia, que compartilha com essa ciência os aspectos metodológicos e até alguns temas de pesquisa. Apesar da denúncia da autora, nas grandes obras de revisão realizadas no século XX, como a Gia Zavedro e Félio Maltanema, que a Letícia falou na apresentação dela, a paleontologia aparece como um verbete, ora relacionada à geologia, ora independente a isso. Já a arqueologia não é citada, apesar de ser aludida em alguns volumes e capítulos desses próprios textos. Alguns próximos à paleontologia, principalmente sobre o trabalho de Londres em Minas Gerais, mas também no capítulo de história, quando faz alusão a que o desenvolvimento das ciências auxiliares permitiu trazer cientificidade à história, chamando-a de história instrumental, pois permitiram a dilatação do tempo histórico para a história e dando ao historiador instrumental dados para compreender e explicar culturas diversas. Então, claramente uma alusão à arqueologia. Não há uma tradição brasileira de estudos em história das ciências sobre arqueologia. Existem alguns livros escritos por arqueólogos que abordam características históricas da arqueologia, contudo, sem um aporte teórico e meteorológico das histórias das ciências. Essas obras se aproximam mais do que os historiadores da ciência se chamam de histórias das disciplinas. Como exemplos podemos citar a Arqueologia Brasileira de Cruz, de 1990, e a Pré-História do Nordeste do Brasil, de Gabriela Martins, de 1995. Contudo, algumas pesquisas poderiam ser levantadas como correspondentes à história das ciências e parte delas seriam apresentadas aqui. Na verdade, eu apresentarei um pouquinho dos dados levantados por essas pesquisas. O recorte temporal é enorme, que será do século XIX e século XX até a década de 60, 1960. Dada a grande extensão, o objetivo é identificar os temas dos trabalhos desenvolvidos e, consequentemente, as possibilidades de pesquisa da arqueologia no Brasil. Um panorama geral. Obrigada. O levantamento bibliográfico realizado demonstrou que a maior parte das pesquisas sobre a história da arqueologia vestam sobre o período imperial. Considerado o Funário Ferreira como início das atividades arqueológicas no Brasil, com a emancipação do país, foi estabelecida uma tríade de equipamentos culturais responsáveis pela definição e manutenção do status brasileiro. O Museu Real foi inaugurado em 1818, aí na ilustração da sua primeira sede no Campo de Santana, antes de mudar para a Quinta da Boa Vista. O Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, aí também em uma das suas primeiras sedes no Paço Imperial, no Rio de Janeiro, que era mais voltado para a rede humana, enquanto o Museu Real era mais voltado para as ciências naturais, e a Academia de Belas Artes. Esse é o ano último de desenvolvimento de dois principais equipamentos culturais do Império, tanto no Museu Real como no IHGP. Nesse contexto, a arqueologia foi utilizada para a construção de um projeto político de Brasil, agora como nação independente, precisava ser comparada às principais nações da Europa. Nesse sentido, o Museu Imperial estabeleceu um papel importante como vitrine desse projeto. Foi Dom Pedro I o primeiro a adquirir objetos da chamada Antiguidade Clássica para compor o acervo do museu, notadamente do Egito Antigo. Entre os entes comprados pelo cargador, havia um grande número de estrelas funerárias da TAMUD, contendo lúnias humanas e animais mumificadas, estatuetas, amuletos, entre muitos outros objetos. Dom Pedro II também teve um papel importante na formação do acervo do Museu Real e também do funcionamento do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro. Ele também adquiriu objetos mais voltados para a Grécia Antiga e ele era um dos frequentadores do Instituto Histórico Geográfico do modo como ele conseguiu a aula de monarca esclarecer. Em seu artigo sobre as pesquisas arqueológicas do período, Bittencourt destaca que o campo da cultura é por excelência um campo de construção simbólica e os cenários e personagens que nele transitam expressam os ideais que os diversos atores políticos aspiram para si mesmos e para o palco que atua em busca de antiguidade rápida. Essas as desrespeitáveis eram buscadas nesse período não só quando eles trazem objetos da atividade clássica para o Brasil, mas ela também é procurada em solo nacional. Esse período foi responsável pela Fundação de Mites sobre Arqueologia Brasileira que ainda hoje figura no imaginário coletivo. Destaco aqui a ideia da presença dos fenícios em solo brasileiro. tese abraçada e publicada pelo então diretor do Museu Imperial Larislau Neto que foi o primeiro brasileiro a escrever explicitamente sobre arqueologia. Embora a publicação tenha sido descreditada ainda por contemporâneos europeus, essa hipótese continua perpassando todos os períodos da arqueologia brasileira. Foi publicada pelo Instituto Histórico Geográfico Brasileiro também e inclusive os pesquisadores da década de 60 se viam na necessidade de escrever explicando a incoerência da teoria. Até hoje a gente precisa explicar a incoerência dessa teoria. As pesquisas encontradas falavam sobre as pesquisas encontradas em Histórias de Ciências falam sobre ou o Museu Real ou o IHGB. Não há pesquisas que demonstrem a relação que ambas tinham visto que pelo menos no caso da arqueologia dividiam objetos, campos e temas de pesquisas e publicações. Então, o fim da monarquia levou ao declínio da arqueologia durante a República Velha para a fundada. As mudanças sociais como o fim da escravidão, das diferenças formais de estados e dos títulos nobres geraram uma mudança de foco nas pesquisas arqueológicas que se concentraram na Amazônia, encaminhadas por outros museus como o Museu Botânico do Amazonas que era dirigido por João Barbosa no Tênis, o Museu Paraíse sobre a gestão de Emílio Guilde e o Museu Paulista administrado por esse mercado aqui, que eu não sei dizer o nome, Herma, Bons e Eger. Outros museus do Botânico paraíso paulista institucionalizam a arqueologia tratando-a a fluxos de processo de mundialização da ciência ao nacionalismo e ao colonialismo ainda utilizando estratégias de expansão do Estado Nacional, defendendo a noção da arqueologia colonialista de entonação francesa, a de que os territórios primitivos clamavam pelas missões civilizadoras. Guilde e Edering, entretanto, vivendo fertilizações cruzadas da mundialização, não seguindo apenas orientações francesas, valeram-se também do exemplo do Smithsonian Institution que organizou desde 1879 o Bureau of Ethnological Research, destinado ao planejamento de uma ciência de governo subsidiada pelas pesquisas arqueológicas e antropológicas. para exemplificar o poder político das pesquisas arqueológicas realizadas no período, Guilde realizou em 1895 a inspeção arqueológica e em ciências naturais para a então chamada Goiana Brasileira, cujos resultados possibilitaram o Barão do Rio Branco a resolver o litígio com a França pela região incorporando o atual Estado do Amapá a recente República Brasileira. O início do Estado Novo a arqueologia e as ciências do patrimônio sofrem a estagnação que Funari Ferreira atribuem ao exílio do humanista Paulo Duarte. Contudo, eles reforçam a ideia de que esse período também é reforçado, também é responsável pela publicação dos primeiros manuais e o início dos estudos das coleções que estavam nas instituições dos museus e que esse período deve ser interpretado como importante marco delimitador do avanço crítico da disciplina. A anterior introdução da arqueologia no mundo acadêmico no Brasil, esse período também foi responsável pela introdução de um novo campo na arqueologia, a do laboratório. Aqui eu trouxe alguns desses manuais que foram publicados nesse período pela História Brasileira de Aníbal Matos, a Introdução à Arqueologia Brasileira de Angione Costa e as Artes Plásticas no Brasil de Frederico Barata. O início da pesquisa universitária se deu na década de 50 a 64. Após a Segunda Guerra, a arqueologia acadêmica foi criada sob a direção do humanista brasileiro Paulo Duarte e, devido à amizade dele com Paul Rivet, diretor do Museu do Homem, em Paris, na França, e seu alto engajamento com os direitos humanos, o levou a criar a Comissão de Pré-História da Universidade de São Paulo em 50 e 10. Foi também o esforço de Duarte a criação do projeto de lei federal aprovada em 1961 sob o número 3.924, que protege os bens pré-históricos do Brasil, até hoje conhecida como a lei da arqueologia. A década de 60 foi movimentada em relação às políticas arqueológicas. De um lado, Duarte articulava a influência francesa direta, já que a aprovação da lei em 61 explicitava a necessidade de ter mais arqueólogos treinados no Brasil que pudessem definir o que era ou não artefato arqueológico passível de proteção. A essa necessidade, Duarte, junto a José Loureiro Fernandes, coordenador do Centro de Ensino de Pesquisa em Arqueologia da Universidade Federal do Paraná, promoveu a vida do casal Amperré, para um curso de dois meses sobre os métodos de campo e laboratórios aplicados ao Sambaquício. O próximo curso de extensão com vistas a profissionalizar os arqueólogos brasileiros se deu depois da instalação da ditadura civil militar em 1964. Duarte articulava a vinda do casal Amperré novamente, mas após o golpe, esse curso mudou o foco para a participação de Beth Megas e Clifford Evans dos Estados Unidos. Em outubro de 1964, eles ministraram um curso intensivo de um mês na cidade de Paranaguá, também lá no CEPA, em Paraná, sobre análise cerâmica e elaboração de cronologias relativas. O casal Evans, aqui eu vou mostrar eles, essa aqui é a Beth Megas e esse aqui é o Clifford Evans no centro da porta, enquanto ela está no cantinho. O casal Evans estava familiarizado com a arqueologia da região da Amazônia, que inclusive refletia seu principal interesse, mas não parecia muito interessado nas pesquisas no restante do Brasil. A Megas deu um relato dizendo que em 1964 a arqueologia brasileira era basicamente uma antiguidade amadora, orientada aos enormes concheiros costeiros e aos abrigos rochosos ao norte de Lagoa Santa em Minas Gerais. Portanto, ela e o Evans consideravam inútil o treinamento de arqueólogos, não havendo trabalho para eles. Aceitaram vir por um mês se obtivessem fundos. Esse fundo veio pela Fulbright Commission, pelo CNPq e pelo Smithsonian Institution, que além de financiar o curso, também financiaram um... Ah, não, desculpe, eu preciso falar uma coisa antes. Esse curso teve a participação de 12 pesquisadores de vários lugares do país. neles incluído Valentim Calderon, que, apesar de ser espanhol, atuava na Bahia, e tratou de temas ligados a técnicas de campo, análise, classificação e interpretação de serão. Aqui o Calderon. Essa foto aqui foi do curso. O Calderon está aqui. Com o sucesso do curso e da conjuntura política também no Brasil, o Casal Ivans coordenou a implementação do Programa Nacional de Pesquisas Arqueológicas, chamado PRONAPA, sendo os então participantes do curso representantes desse programa em seus estados de atuação. Com o PRONAPA, o Casal Ivans monitorava e fiscalizava a produção científica de arqueólogos do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul sob a bandeira do determinismo ecológico na história. Em sua metodologia de trabalho, incluía análise dos variados artefatos arqueológicos em grandes conjuntos de características semelhantes, chamados tradições, nomenclatura que atendia tanto a materiais cerâmicos, líticos e pintões roubantes. Sob o domínio dos militares, esse grupo era o único a ser legitimado. Pesquisadores contemporâneos ressaltam que eles, então, começaram a perseguir ou atrapalhar as atividades daquelas pessoas que discordavam da sua abordagem ecológica e empirista, como era o caso de Duarte e de outros pesquisadores. Segundo eles, esses contemporâneos a ele, mesmo pesquisadores americanos que encontrassem evidências que discordassem das descobertas do Planapa como datas muito antigas ou assentamentos pré-históricos complexos, tiveram seus trabalhos obstruídos por essa rede de pesquisadores que dominou a arqueologia pelo menos durante cinco anos de atuação de atuação do Planapa até 1970. Valentim Caldeirão, objeto de minha tese, já havia realizado pesquisas arqueológicas antes de sua exceção no Planapa, mas foi sob a égide desse programa e diante das ações do governo militar que ele propôs ao então reitor da UFBA, Roberto Santos, a fundação de um museu de arqueologia e de um curso de museologia, proposições que foram acatadas, embora o Maiúfiba só tenha sido oficialmente inaugurado três anos após a sua morte em 1983. Essa apresentação é uma tentativa de delinear o percurso da arqueologia no Brasil, contudo, carece de uma análise mais profunda das fontes bibliográficas como também dos dados primários para que entender a atuação de Caldeirão e a criação do Maiúfiba seja entendida em seu próprio contexto e levando em consideração as características da arqueologia como prática científica no mundo. Em 2014, a então viúva de Caldeirão doou o arquivo histórico para o museu e a gente tem cerca de 4 mil documentos, incluindo cartas e análises técnicas do Caldeirão, que vai ser a matéria para o desenvolvimento da tese. É isso, gente. Muito obrigada. Obrigada, Tainan. Bom, gente, nós finalizamos aqui a nossa parte de apresentação, então iniciamos a parte de perguntas. Eu só queria dizer que aqueles que não quiserem ligar o microfone e fazer questões, podem digitar as perguntas aqui nos comentários, tanto no YouTube quanto aqui no RNP, que eu posso ler para os participantes. Então, fiquem à vontade. Alguém se inscreve para iniciar perguntas? Vamos ver. e aí Vamos lá.